A unidade móvel de cultura do SESI estará em Palmas do dia 11 ao dia 14 de abril. O departamento de cultura, junto com o SESI Cultura, o sistema FIEP, nós estamos então organizando um circuito cultural. E nós teremos aqui no palco, de uma carreta palco, várias atrações. Então, o evento começa na terça-feira, no dia 11, e vai até na sexta-feira, no dia 14, que é o dia de aniversário do nosso município. A programação inicia no dia 11. Neste dia, às 4 horas da tarde, será realizada a oficina Jogo do Despertar, na empresa Alcache. Às 7h30 da noite, a unidade móvel estará ao lado do Centro Cultural com a apresentação de um concerto didático. No dia 12 de abril, às 2 horas da tarde e às 7h30 da noite, terá uma contação de histórias com o grupo Escola dos Palhaços. No dia 13, às 9 horas da manhã, o dia inicia com a contação de histórias. Já às 7h30 da noite, terá um concerto em Ri Maior. Trata-se de um espetáculo de circo. No último dia da unidade móvel, será feita a apresentação da Orquestra Sinfônica de Pato Branco. Segundo a diretora do Departamento de Cultura, há uma grande expectativa para o evento. As expectativas são as melhores. Esperamos que a nossa população aceite o nosso convite, assim como os outros eventos que a cultura já organizou, já proporcionou momentos parecidos com este. E eu tenho certeza que será um grande espetáculo todas as noites. As atrações são gratuitas e mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 46-98801-2273 ou 46-99925-0195.